Você sonhou com o antigo emprego? Eu tenho a playlist que eu vou deixar aqui no card deste vídeo Sonhos com Trabalho Dê uma olhada porque essa playlist pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho o link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde eu tenho todas as minhas playlists disponibilizadas para você em ordem alfabética o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática você visualiza de imediato assuntos imprescindíveis ainda acerca da expansão da consciência e desenvolvimento interior Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco Diz o seguinte Sonhei com o antigo emprego, eu sendo supervisora Bom, eu imagino que quando ela trabalhava naquela empresa antiga ela não era supervisora Mas se agora no sonho ela era supervisora naquela empresa antiga então esse sonho pode tratar de duas prováveis hipóteses Aqui Ambas são extremamente positivas Na primeira hipótese ela pode ter sonhado que era supervisora na antiga empresa em que trabalhou por ter havido ali nas partes subconscientes da sua psique, no seu astral uma superação Porque quando nós não atingimos as nossas metas pessoais no emprego Aquelas coisas negativas, as emoções negativas e os sentimentos negativos eles ficam atrapalhando o astral da pessoa e fica interferindo ali, a pessoa não consegue ter bons resultados na vida dela e muito menos na vida profissional Então esse sonho pode representar ali que a sonhadora teve uma superação Então o destrancamento, o destravamento astral e espiritual Agora na vida desperta haverá uma maior facilidade para que a sonhadora consiga realizar as suas ambições profissionais Novas portas se abrirão oportunidades bem melhores o positivamento daquilo que havia negativo até então A outra hipótese de ela ter sonhado também pode representar uma promoção no atual emprego que ela está e no caso de ela estiver desempregada pode representar o emprego Mas muito agradável, muito bom porque a atuação dela como supervisora no sonho passa o enunciado de superação de prestígio Então ali é um sonho que sob qualquer que seja o ponto de vista sob qualquer que seja ali a hipótese é muito positivo ali a mensagem que esse sonho traz ela é muito positiva está representando ali caminhos horizontais para a pessoa seguir adiante na carreira profissional dela Quando nós trabalhamos numa empresa e as coisas lá não acabam bem nós precisamos resolver isso no astral, no espiritual porque fica muitos garranchos muita coisa negativa atrapalhando a pessoa E se a pessoa atuou negativamente naquela empresa pode ter sido consciente ou inconscientemente ainda mais ela precisará rever aí um processo de limpeza do seu astral e do seu espiritual o que representa dar vazão a coisas negativas ali que estão impedindo a pessoa de agir positivamente de ter resultados positivos também Prezado internauta Obrigado por seu like Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou ao meu canal é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos Obrigado por assistir aos meus vídeos Obrigado por assistir aos meus vídeos Obrigado por assistir aos meus vídeos